Para mim, particularmente, é uma marca importante você fazer 100 jogos em um clube da grandeza como é o Santos Futebol Clube. Eu, graças a Deus, em todos os times que eu passei, consegui fazer mais de 100 jogos e o Santos não está sendo diferente. Para mim, é um orgulho muito grande e espero, nesse centésimo jogo, vir com a vitória. Sair de lá, contente, feliz e ir para casa como a gente ia no início da temporada. Feliz, contente, não agora como a gente está indo triste.